Mais uma vez nós estamos com a Romaria Nacional do Terço dos Homens nessa circunstância de pandemia que exige certamente um grande cuidado e é nesse contexto que nós vamos fazer a Romaria com cuidado, protegendo-nos mutuamente, mas recebendo, acolhendo os homens do terço que vêm com muita alegria celebrar a esperança de rezar em família, de agradecer a Deus pelo dom da vida. O tema deste ano nos faz pensar principalmente que a participação na comunidade é fundamental também para o terço dos homens. De alguma maneira, a Romaria Nacional do Terço dos Homens é uma resposta ao pedido do Papa Francisco, que nos chama a sinodalidade, nos chama a caminhar juntos, nos chama a comunhão. Nós teremos uma oportunidade muito grande de fazer com que o tema da Romaria Nacional do Terço dos Homens chegue principalmente aos grupos que vão nos acompanhar ali de casa, na segurança e no conforto da própria casa. Eu tenho certeza que a Romaria do Terço dos Homens, de alguma maneira, reflete um pouco daquilo que os próprios grupos trazem no coração, que é o desejo de fazer com que os mistérios do terço, de fato, se prolonguem em suas vidas, nos seus grupos de oração. E eu tenho certeza que este momento é um momento de fé, um momento de oração e, claro, é a maior Romaria que o Santuário Nacional recebe. Nós estamos tomando muito cuidado para que tudo seja feito com segurança, com tranquilidade, mas também com muita alegria. Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, com muita alegria, e, mais uma vez, o Santuário Nacional vai acolher a Romaria Nacional do Terço dos Homens, o nosso convite muito especial para que você venha com o seu grupo e reze conosco, mas que você também possa acompanhar a nossa Romaria de maneira virtual através da Rede Aparecida de Comunicação, das redes sociais do Santuário, do Aparecida ao Vivo e também de todos os aplicativos que nos fazem chegar até a sua casa. Com o Terço na mão, com a alegria de viver a fé, é assim que nós, homens do Terço, dizemos sim a Deus e caminhamos juntos com Maria na construção de uma igreja mais solidária, mais fraterna, mais sinodal. Participe conosco da alegria de sermos todos família dos devotos, de sermos todos Terço dos Homens. Participe conosco da alegria de sermos todos os homens.